E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, DCS World, F4F Phantom 2, F4F Phantom 2, hehe, isso aqui pode se dizer que é um tutorial também pessoal, porque eu vou mostrar, faz parte do layout da aeronave, é, eu queria mostrar isso aqui faz tempo, só que eu estava quebrando cabeça para fazer como é que funciona, deixa eu mostrar um negócio aqui no manual, manual pessoal, vamos olhar o manual, o manual do F4E, onde tem a palavra toca-fitas, onde eu estou com o mouse aqui, dentro da área do piloto, tem um aparelho de toca-fita aqui na versão original da aeronave, ele é usado para gravar dados do radar, se não me engano, é usado para gravar dados do radar, só que aqui no DCS, eles fizeram uma jogada muito boa, esse tocador, esse, esse toca, esse toca-fita né, ele é usado para nós, em vez de gravar dados do voo, vai ser um toca-fita normal, para tocar uma musiquinha, é parceiro, aquelas musiquinhas que vocês viram lá no comecinho com o pessoal quando lançam o F4, era esse aqui, ele tem um toca-fita para você escutar a música, haha, eu gostei tanto que isso aqui devia ser padrão de todos a aeronave do DCS, imagina aquelas missões longas, você tende a atravessar o mar, o deserto, está naquele marasmo danado, não tem nada de fazer, olha para um lado, pode ter água, olha para o outro lado, pode ter areia, aí você coloca uma musiquinha para aliviar, haha, eu vou mostrar aqui, beleza, é onde eu estou com o mouse aqui, atrás dessa alça aqui, tem um botão, quando você aciona ele, ele libera essa fita aqui, ela tem duas posições, lá dentro da aeronave eu mostrar, mas no Meteor Trank é a posição que ele começa da Play, então você aperta aqui nesse botão onde eu estou com o mouse aqui, eu vou mostrar lá dentro da aeronave, ele libera a fita, você clica em cima da fita, da fita, né, ele tem duas posições, você deixa no Meteor e depois clica aqui onde eu estou com o mouse e ele fecha, e onde eu estou com o mouse aqui, é onde ele troca a sequência das músicas, só que isso é possível fazer na posição do WSO, e se você ver se eu mostro aqui ó, lá na posição do WSO, esse aqui é o botão que liga e desliga, esse aqui é o número da música, aqui no caso é a número 3, e o RCD, se você clicar em cima ele vai trocando as músicas, copiou? Agora vem o cerejo do bolo, como diz o pessoal, nessa pasta aqui é onde você coloca as músicas, nessa pasta aqui é onde você coloca as músicas, e nessa, opa, vai mouse, passa vergonha não, e nessa pasta aqui, tem um arquivo de texto que você tem de editar, ele está na versão SDEF, SDEF, copiou? É uma coisinha simples, deixa eu mostrar lá dentro para vocês, aí fica mais fácil. Ah só um detalhe, é o DCS que eu estou usando aqui é o Steam, pessoal, então basicamente deve ser a mesma coisa do DCS normal, lá na pasta mods, na pasta mods, você vem em aircraft, você é aeronaves, no caso aqui é F4E, vem na pasta Sons, aqui na pasta tap play, você tem as músicas, só um detalhe, que eu estava quebrando a cabeça, no caso aqui, deixa eu ver que extensão que é essa aqui, no caso aqui a extensão é OGG, essa é a extensão que eu coloquei, as músicas para não ter dor de cabeça, sabe como é que é né, e o DCS, pelo que eu me lembro desde as origens dele, esse arquivo aqui ele sempre trabalhou com esses arquivos de boa, então você pega as suas músicas e converte para esse formato e coloca elas aqui nessa sequência, porque isso aqui é uma pasta que ele toca por ordem alfabética, então o macete é o seguinte, eu estava quebrando a cabeça para o seguinte, a pasta original eu tentei colocar uma música, não deu certo, coloquei na versão que estava, não deu certo, troquei a versão do arquivo, também não deu certo, o macete aqui que você vai quebrar a cabeça é o seguinte ó, a mesma escrita que tiver aqui, a mesma escrita, o mesmo formato, o mesmo espaçamento, a mesma fonte, do jeitinho que o nome estiver dentro dessa pasta, você vai ter que fazer o seguinte, deixa eu voltar lá, você vem nessa pasta SDEF, vem em Tape Play de novo, e aqui estão os arquivos que eu falei, que é o SDEF, isso aqui é um arquivo de texto, só que nessa extensão, para você não quebrar a cabeça, vai na pasta do DCS, pega um arquivo desse e renomeia ele, você não precisar quebrar a cabeça, observa aqui, observe que a mesma moneclatura de nome, é a mesma moneclatura da pasta lá dos sons, e aqui vem o outro macete, não, não sei não, abre ele, basicamente ele é um bloco de texto, mas o seguinte, na hora que você abrir nessa extensão aqui, você só salva ele de novo, viu, não salva ele como bloco de texto não, que talvez você vai ter dor de cabeça, bom, aqui, como vocês viram aqui, aqui é o nome da música, onde eu estou selecionando aqui ó, observe que tem uma aspa aqui, deixa igualzinho parceiro, só aqui ó, o mesmo nome que tiver lá na pasta de som, tem de estar aqui do lado de fora, e tem de estar nesse arquivo aqui do lado de dentro, e aqui é o número da música, copiou? Então você pega um arquivo e vai renomeando, quer ver, deixa eu pegar outro, esse aqui é o 01, né, e aí está, Gil, Gil, vamos pegar um fácil aqui, esse cult, é, cult it, vamos abrir, aqui ó, ele é o 05 cult it, copiou pessoal? Se vocês deixarem o arquivo igualzinho, está aqui, não vai ter problema não, e ó, que eu levei um tempinho para descobrir isso, sabe como é que eu descobri? Tava lá, depois de ter quebrado a cabeça, fazendo uma coisa, aí eu tirei todas as músicas e coloquei as minhas músicas, só assim que ele tocou, você acredita? Desculpa aí pessoal, isso na data de hoje, né, 24 do 7, vai que daqui uma semana ele atualiza e muda tudo, né? Basicamente é isso, deu para pegar aí pessoal, coisinha simples, né? Olha que eu quebrei cabeça, um no mínimo uns 5 dias, deixa eu voltar lá no manual, para você não ter erro, isso que está no manual pessoal, não tem erro não, aqui ó, essa é a pasta onde você coloca o som, essa aqui é a pasta onde você coloca os arquivos que você tem de alterar, copiou? Vamos lá para dentro da aeronave para a gente escutar uma musiquinha, ai, 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 deixa eu voltar ali pessoal, deixa eu mostrar uma coisa, Só um bacete, é lógico, para quem tem canal no YouTube, isso não é problema, todo mundo sabe que o YouTube é o maior frescuro com direitos autorais, o próprio YouTube, desculpa aí pessoal, aqui é onde eu estou selecionando, ó, o YouTube tem um canal próprio só com músicas sem direitos autorais, basicamente, basicamente tudo que está aqui, você pode selecionar, tem vários gêneros, você só toma cuidado, por exemplo, onde eu estou com o mouse aqui, ó, essa música aqui é onde eu estou selecionando, que é o CC, você, ah lá, no entanto, você precisa incluir informações de atribuição na descrição do vídeo, aqui ó, essa aqui, você pode colocar lá no seu canal, mas você tem de dar os créditos para os caras, copiou? Basicamente, essas que for tem play, não tem problema nenhum, você quer ver? Beleza, beleza, agora vamos lá para dentro da aeronave, porque o interessante é lá dentro, deixa eu carregar a missão aqui pessoal, já tem uma missão pronta aqui, que vocês vão ver, mostrar lá dentro, lá, deixa eu ver, já foi oito minutos, deixa eu ver se eu faço em menos de dez, só carregar aqui pessoal, só um instantinho, então, 1 a 7 é na data de hoje, tira as músicas que vai estar dentro da pasta do F4 e coloca as suas músicas, se você coloca outro arquivo, para o menos, para mim não funcionou, eu estava olhando lá no fórum, o pessoal, tem gente que fala que funciona, tem gente que não, fala que não funciona, eu tive de tirar as músicas que estavam aqui para funcionar, vamos lá lá, beleza, aqui do lado direito, aqui ó, onde eu estou com o mouse, ó, aqui ó, aí você cria aqui em cima da fita, ó lá, ó, e aqui ó, ela volta, e aqui, você vai passando as músicas, mas nem agora não, pera aí, deixa eu só trocar ela aqui, para, meteoro, vou colocar ela para dentro, eu faço o seguinte, eu pego, esse painel, vou em, configurações, avi record, e dou um record, ele vai começar a gravar, welcome, e aqui troca a música, ó, e aqui na posição do piloto, você também troca, deu para pegar, pessoal? haha, rapaz, aqui vai ser um show, o problema é se você postar a música, e ela tiver direitos autorais, você vai levar na bunda, é por isso que eu pego lá no canal de YouTube, lógico, tem outros lugares, né, mas eu pego lá para não ter problema, sabe como é, vai que você pega uma música em outro lugar, pelo que eu sei, se você tiver ripando a música, ela não vai nem subir, ó, sua música tem, seu vídeo tem uma música aí, com direitos autorais, não pode não, YouTube é fresco, quer ver? Escuta essa, uhul, uhul, Welcome to my party, we're just getting started, life is a dream, or a nightmare starring, hand me a drink, cause I think I'm going all in, get me a string, who can catch me when I'm rolling, cover, não, escuta essa! Deu pra pegar, pessoal? O vídeo já deu 12 minutos. Deu simplesinho, né? O macete é o seguinte, o macete é o seguinte, pra vocês não quebrar neurônio. Eu tô falando que eu fiz isso comigo. Só quebrei cabeça. Cadê a pasta? Deixa eu voltar lá, voltar lá, voltar lá, voltar lá. Tá na pasta mods, você vem no F4, que só tem no F4, né? Vem na pasta sons. Cadê, filho? Ah, som tá aqui. Vem na pasta tape play e coloca as músicas aqui. O mesmo nome, do jeitinho que tá escrito aqui, as músicas. Você vem nessa outra pasta. Esse arquivo de texto tem que tá igualzinho os nomes. Copiou? E a única coisa que você muda aqui, quando você abre o arquivo é, aqui tem que estar o nome da música, igualzinho tá aquilo lá de fora. E aqui é o número da música. Qualquer rim, se tiver, por exemplo, a 1 e a 2, tá certinho? Se a música 3 estiver com a... Eu coloquei um espaço ali justamente por isso. Se o espaço entre as letras que tiver é diferente, a música não toca, filho. Geralmente ela vai pular. Falo isso porque eu quebrei a cabeça. Quebrei a cabeça. Peraí que eu vou resolver esse trem, filho. Aí eu, quando eu já falei, desisti, peraí. Eu tava lá no trabalho, peraí, pessoal. É o tal do você desligar tudo e falar, peraí, vou resetar e vou ver o que eu faço aqui na cabeça. Tanto uma coisa, vou chegar lá em casa, vou arrancar as músicas e vou colocar outra música. E não é que funcionou, senhor? Ha, ha! É, sabe como é que é o DCS, né? Os caras gostam de fazer a gente sofrer, pessoal. Pessoal, dá um joinha aí e assina o canal pra dar uma força aí. Valeu! Obrigado!